Salve rapaziada, se liga aí mano, sexta-feira né, final de ano, opa É momento de fazer reposição de estoque e comprar aquelas coisas que saem no momento E o que que sai bastante aí no final de ano, mano, champanhe né, os espumantes e tal Nossa, tá um dia bonito hoje, velho do céu, se liga, tá muito gostoso hoje Bom pra ir pra praia né, mas pra praia é só onde que vem mano, só a segunda semana aí de janeiro né Agora a gente tem que trabalhar bastante, espumantão ó, se liga aí Olha só, peguei bastante mano, um de cada na verdade pra ter uma variedade né, pra fazer um teste aí também Tem que ter mano, esse dia eu comprei, tem alguns ali ó, se liga E eu vendi bastante porque estavam fazendo uma festinha aqui por perto e o pessoal veio e comprou Diz que era só pra jogar no pessoal lá né, então vai que vai mano, tem que vender, a decoração do Natal tá ali Ó a minha funcionária tá ali se escondendo, tá com vergonha É, eu quero falar sobre a contratação dela também né, sobre o primeiro registro aqui da loja mano E não tem burocracia nenhuma tá, e vai que vai, beleza? Vamos lá então, a gente vai cadastrar num sistema Eu comprei isso aqui na Dega Brasil, deixa eu pegar a nota fiscal Ai ai, Mega Brasil na verdade, ela Dega agora é Mega né, Mega Brasil, vamos lá então Só coisa barata mano, cerveja proibida, são 10 caixas né, tá lá no depósito Então deixa eu ver aqui, espumante, Almadém Moscatel É esse aqui ó, 12,90 Eita caceta, tem um aqui que custa 62,90 Esse eu não queria não, mas a mulher mandou, ah essa vendedora eu te falava Esse aqui foi o único que eu excluí da nota, porque era muito caro mano, e daí ela colocou Pilantra velho Ai ai Enfim, é, vamos lá Espumante sai, não adianta, não importa o preço né E vamos lá então É Hummm, Garibaldi Cadê o Garibaldi? Garibaldi é esse? Hummm, tá, Casa Perini Ah, o Garibaldi, cadê o Garibaldi? Garibaldi, 17,99, esse daqui, qual que é o cara? 62 Fontana Fontana Cadê você, Lazarento? Essa aqui ó Fontana Ah, essa daqui mano, ó Caro pra dedéu, 60 e poucos Enfim, vou colocar aí uns 9, 10 reais de lucro em cima Essas mais baratas eu vou colocar 5 reais, entendeu? Então é mais ou menos isso que eu precifico aqui Minhas bebidas quentes, tá ligado? Tipo vodica, essas coisas Às vezes eu coloco ali uns 3, 50, 4 reais em cima Algumas vodica que saem bastante Tipo, por exemplo, a vodica barata, né? Essa daqui eu tô ganhando 4 reais 4, 4, 50 em cima Eu vendo por 9,99 Eu pago acho que 5,50, mano Se não me engano Na taxa eu ganho uns 3,50, 4 reais Então é mais ou menos isso, né? A precificação aí das bebidas quentes, tá? Quanto mais cara a bebida Mais você ganha em cima, beleza? Mais barata você ganha menos Porque é a bebida que sai mais, tá bom? Vamos lá no depósito, ver se eu acho que a bebida Nossa, o dia tá muito bonito hoje Deixa eu ver se eu acho que a bebida aqui Tá uma bagunça Porque chegou a bebida da Duarte Bebidas, né? Chegou da Mega Chegou da... Nossa, mano Chegou da Itaipava também Eu não pude receber Porque na verdade eu tava fora Daí eu não deixei o dinheiro aqui Como é o primeiro pedido na Itaipava Acho que é Metrópolis, né? Então acabei não pegando Acho que eles vão voltar mais tarde Então vamos lá Olha só 10 caixas de proibidas Esse aqui tava num preço muito bom, mano Um preço muito bom lá na... Na Mega Brasil, né? E daí eu peguei É... Duplo malte Kaiser Coca-Cola Peguei 20 fardos de Coca-Cola, né? Tem que se preparar pro final de semana Beleza? E peguei... 4 fardinhos de Esmernau Faz Sai bastante também Peguei o meu barrilzinho aqui, ó Esse não pode faltar, mano Peguei 2 e vendeu, tá ligado? Isso daqui é uma decoração incrível Que fica lá no balcão E agora tava sem, mano Daí eu peguei mais um Peguei 85, vendo a 99, tá? É... Beleza Ah, e aqui tá os corotes Que chegou da Duarte também Chegou a Duarinha, pessoal Peguei 10 10 do puro, né? Do barril puro E peguei alguns corotezinhos de... Pêssego, maracujá e canela Eu pedi 15 fardos de limão Só que tava em falta e não veio Beleza? Aqui tem algumas batidas também, né? No formato de porote Tem bastante de coco, mano Porque o coco não tá saindo E tem amendoim lá atrás Beleza? Então é isso aí Comprinha de hoje Básica, reposição Ah, por que você não tá comprando bastante e tal? Porque muitas empresas, pessoal Tem empresas que tão parando hoje Vai voltar só o ano que vem, né? Só em janeiro Mas por que eu não tô preocupado? Porque tem o C de Zero aqui Na minha cidade, né? Fazenda Rio Grande Que ele vai trabalhar direto Entendeu? É um pouquinho mais caro lá Beleza Mas ele vai tá trabalhando direto E é um fornecedor que a gente vai recorrer Beleza? Então eu tô bem tranquilo Não tenho muito dinheiro mesmo Vou comprando de pouco, né? Então comprei 20 fardos de coca 4 de esmeralha face Comprei 10 fardos de corote Do barril, né? Do barril corote é uma marca, né? Mas a gente chama de corote tudo Formatinho de... Enfim Brama eu não peguei Tenho bastante Não tenho bastante, né, mano? Mas depois eu pego lá no janeiro Da C de Zero Daí, o que mais? E a Kaiser, né? Peguei 5 Kaiser Peguei pouca Kaiser E essas proibidas aqui é o que vende, mano E agora tá muito caro Eu pagava... Nossa, eu cheguei a pagar R$16,94 Uma caixa dessa daqui, mano No meio do ano Agora já estamos pagando R$25,00 R$26,50 por aí Eu paguei R$25,00, né? Peguei num precinho bom Beleza? Então... Acho que você pode mané Então esse aí, rapaziada O vídeo já ficou grande, mano Seis minutos, né? Então já sabe, né? Máquina de cartão Pro seu estabelecimento Você sabe que é paga e seguro Não tem outra empresa melhor, tá? Comprovado aqui na Kawhite, mano Você é louco, ó A braba aqui, ó Se liga Tá carregandinho Provavelmente já tá 100% aqui Essa máquina é muito boa Link na descrição Pra você comprar pela metade do preço Meu Instagram Kawhite Distribuidora Segue lá Só coisa boa lá Compartilhando pra você Beleza? E é nóis Tamo junto, mano E o treinamento Tá saindo, mano Tá como? Treinamento tá como? Vai ser top, né? Vai Vai ser uma overdose de informação Nossa, mano Você é louco É isso aí mesmo A Joyce tá louca pra ver o treinamento Essa é informação top, mano É isso aí mesmo É nóis Tamo junto Um ótimo final de semana pra vocês E é nóis Vamos trabalhar Porque não pode parar, não Nada de férias final de ano, hein? Vamos vender cachaça, mano É isso aí mesmo Comenta aqui Dê seu like Eu vejo todos os comentários Mano Eu não respondo porque não dá tempo Mas eu vejo, beleza? Então é nóis Vou nessa Porque tem muita coisa pra fazer hoje Fechou? Fui